Música Estamos aqui na Eletroneuro, conversando com a doutora Sandra Salles, que tem um recado muito importante para vocês. Meu nome é Sandra Salles, sou médica neurologista de formação com certificação em medicina de sono. Eu estou aqui para convidá-los a participar do primeiro evento a ser realizado em Volta Redonda, na Semana do Sono, no dia 17 de março, na Praça do Rotary, entre 9 e 13 horas da tarde. Lá estaremos para tirar dúvidas, fazer explicações necessárias e derrubar mitos sobre os distúrbios do sono e as suas repercussões na sua vida diária. Música